Mas é que ela já fez a pão Pesado, já sabe quem é, né? Bacana no beat, tá ligado É o CH do B, ó Eita, é o CH da C, ó Problema é B A bichinha é tarada e pediu pra registrar Postei no escama réus pra sempre te lembrar Que eu sou foda e na hora do macete Venham me embocando, me pedindo leite Mas é que ela já fez a pão Tá de boa, já tá registrado Você vai n' me embocando Mas é que ela já fez a pão Tá de boa, já tá registrado Ela cai na minha pão Mas é que ela já fez a pão Tá de boa, já tá registrado Ela cai na minha pão Viu na base marrodona, pediu quando viu o tamanho Viu na base marrodona, pediu quando viu o tamanho Então tu vai viver o bôcando Então tu vai viver o bôcando Mas é que ela já fez a ponte, tá de boa Já tá registrando, ela super na minha mão Mas é que ela já fez a ponte, tá de boa O que bacana no beat tá lançando o hito é brincadeira A bichinha é tarada e pediu pra registrar Postei no escama réus pra sempre te lembrar Que eu sou foda e na hora do macete Venham me imbocando, me pedindo leite Mas é que ela já fez a ponte, tá de boa Já tá registrando, ela super na minha mão Então tu vai me imbocando Mas é que ela já fez a ponte, tá de boa Já tá registrando, ela super na minha mão Quem é na base, uma arrudona, peducando, viu o tamanho O que bacana no beat tá lançando um rito é brincadeira, hein? Vamos lá, 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 vamos lá.